Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quadro semanal Finanças. Me chamo Juliana Lima, sou assessora de investimentos da Inverso Smart e hoje vamos falar dos 10 erros mais comuns na hora de se investir. E o primeiro deles, eu costumo dizer que é o mais catastrófico, é realmente nós deixarmos nossas economias numa cadeneta de poupança. Ali, não só você vai deixar de receber juros, mas você também vai perder para a inflação. Ou seja, poupar não é investir, poupança não é investimentos. Depois, nós temos a reserva de emergência. É extremamente importante, quem me conhece sabe, que nós temos que ter as nossas caixinhas obrigatórias. E a caixinha de reserva de emergência, ela precisa existir, seja qual for o seu perfil de investidor. Mesmo você sendo mais conservador, ou você sendo realmente um pouco mais agressivo, ela se faz necessária, como o próprio nome já diz, para uma reserva de emergência. Ouvir somente o seu gerente de banco. E aqui, não especificamente falando do profissional, mas é sempre que cabe a gente saber outras opiniões em relação àquela tomada de decisão que vamos ter. Então, ouvir uma pessoa específica pode realmente fazer com que ela esteja canalizando para a instituição que ela representa. Não estudar sobre o assunto. E eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você busca algum tipo de informação. Então, educação financeira é algo que realmente faz toda a diferença na hora da tomada de decisão. Então, busque sempre informação, acompanhe realmente fontes que são fidedignas para que você tenha realmente consciência e poder realmente decidir o que você vai fazer em relação aos seus investimentos. Ter pressa para ficar rico e pensar no culto prazo. A gente já pode linkar esses dois porque o brasileiro tem ali aquela mania do imediatismo, né? E realmente, se a gente busca alcançar algo que seja no médio e longo prazo, provavelmente vai ser muito mais sustentável do que realmente aquelas situações que são sensacionalistas. Achar que investimentos não têm risco. Todo investimento tem risco. Seja realmente o mais conservador ou o agressivo, é importante que você os conheça e saiba realmente identificar quais são. Esquecer dos impostos e colocar todo o dinheiro em um lugar só. Os impostos, eles existem, não tem jeito e não adianta ficar bravo. E a diversificação, ela é extremamente importante. E por fim, ter disciplina. Isso realmente é extremamente importante pra que a gente realmente construa aí um planejamento financeiro. Espero que vocês listem realmente esses 10 mandamentos e realmente acompanhem. Basicamente é isso. Bons investimentos e até a semana que vem.